Vai! Alô J Pampa Beach! Vai! Vai! Então vem, então vem! Vai! Vai! Vai que vai! Então vem, então vem, vê se eu posso com você Short cravado no... Posta vídeo no app Vai! Então vem, então vem, vê se eu posso com você Short cravado no... Posta vídeo no app Vai! Short curtir Gravado no... 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 Acende a rig light E bota pra filmar Mostra que tu é cavalo e joga esse bundão pro ar Vai! Acende a rig light E bota pra filmar Mostra que tu é cavalo e joga esse bundão pro ar Short curtir Gravado no... Short curtir Gravado no... Short curtir Gravado no... Short curtir Gravado no... Vai! Alô J, pampa beat! Vai! 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 Isso é frutinho! Então vem, então vem! Vai! 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 Então vem, então vem Short em curteem, gravado no Acende a rig light e bota pra filmar Mostra que tu é cavalo e joga esse bundão pro ar Acende a rig light e bota pra filmar Mostra que tu é cavalo e joga esse putão pro ar Shortinho, curtinho, gravado no Shortinho, curtinho, gravado no Shortinho, curtinho, gravado no Shortinho, curtinho, gravado no